Oh galera, velho, falaram que vai vir um kaiju pra cidade. Ah, mas kaiju nem é giz. É, concordo com ele, concordo. Sou um anjinho da guarda. Vamos ver o que tá acontecendo lá. Meu Cristo, Godzilla! Nock Play, toma cuidado, eu vi o Godzilla. O Godzilla. Você viu o que aí? O Godzilla. Corre! Corre, Super Látios, corre! Corre, anjo. Vem, anjo, tá me travando por aí. Corre, todo mundo! Corre! Corre, velho, corre! Corre! Mandar o Godzilla, ele vai correr. Vurá! Ele vai esmagar. O Godzilla vai esmagar, gente! Não, o Godzilla! Não, o Godzilla! Ele vai esmagar! Ele vai esmagar! O que ele tá fazendo? Vem, ele tá atacando os conturos! Não, o Látio! Meu irmão, você não tem nenhum sobrevivente, velho! Não tem nenhum sobrevivente! Sobreviveram só os tocão, os toscão, os toscão, os tos... Vamos lá, galera! A gente é tosquinho! A gente sobreviveu! Vocês não vão sobreviver! Não, seu Látio! Que larga, tão feio! Toma! Vou te matar! Toma! Toma um chute! Mas você ainda não sabe o que eu sou capaz! Toma! Eu só preciso de uma coisa pra fazer você voar longe, macacinho! O que você precisa? Toma chutes! Chutes! Então é assim, então! Eu vou te matar! 20 dias depois da briga! Cai, Kong, vai! Kong caiu! Não! Não pode ser! Você é muito burro, seu macaco! Não, eu vou cair! Se algo pudesse pelo menos me ajudar, seria muito bom! Godzilla! Godzilla, você... Não vai me deter tão rápido! Aham! Como? Carrada! Você acha que uma carrada adianta? Acho! Ah! Isso só deixa irritado, Kong! Ah! Não por muito tempo, eu vou pegar o martelo da minha avó aqui! E agora, eu vou levantar! E... Vai! Martelo da minha avó! Vá! Eu vou te quebrar inteirinho! Eu vou te quebrar inteirinho! Ah, você acha que vai me quebrar inteirinho? Eu acho! Tão pessoinhas! Vocês são linguinhas pra morrer! E vocês não podem ver violência! Vão embora! Você matou meus amigos! Todos da tribo dos macacos! Vamos! Ah! E vamos fazer cena de filme! Você! Ah! Eu vou te matar! É bom! Eu não sei se isso vai ser tão fácil! Pera! Com o guinho! Será que eu sou gigantesco? Bem, esse é o problema dessa aí, velho! Então, acho que os personagens, velho! Parece que vão pra outra dimensão, velho! Tipo, olha isso, velho! Eu voltei, King Feio! Que... Ele voltou! Isso não pode ser! King Feio! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu vou me arrancar! O que? Não! Agora passou de quebrar! Não! É, galera, ó! Galera, o Kong não era pra ter ganhado, tá? Que agora... Tchau, o Kong! Tchau, o Kong! Ó, vamos dar tchau pro Kong! Ó, tchau pro Kong, galera! Tchau! Tô decepcionado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!